A rocha, a rocha a noite inteira Eu quero ver se a galera desce até o chão Eu quero ver se o som é mesmo pancadão Eu quero ver se você vai aguentar pressão Porque esse som só toca se o DJ é bom Então quero ver você mexendo Parararatingbumbum Pararatingbumbum 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 Eu quero ver se a galera desce até o chão Eu quero ver se o som é mesmo pancadão Eu quero ver se você vai aguentar pressão Porque esse som só toca se o DJ é bom Então quero ver se mexendo Parararatingbumbum Pararatingbumbum 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 Parararatingbumbum 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 Parararatingbumbum